E foi realizada hoje no Palácio do Planalto a penúltima reunião preparatória dos Jogos Olímpicos. E ao vivo nós vamos conversar com a Carolina Becker, que tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Zé Luiz. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse agora há pouco que até o início das Olimpíadas todos os problemas estarão resolvidos. Ele disse também que será a maior festa em território nacional dos últimos tempos. Segundo Padilha, o presidente interino, Michel Temer, disse que o que está em jogo é a imagem do Brasil. E que o governo e o comitê estão empenhados e estão tranquilos para resolver tudo o que for necessário. O presidente fez questão de deixar claro o seguinte. De agora em diante, nos Jogos Olímpicos, o que está em jogo é a imagem do Brasil. É o Brasil e todos os brasileiros, mais de 205 milhões de brasileiros. Portanto, as responsabilidades que sempre foram compartilhadas e continuarão, mas haverá solidariedade nessa responsabilidade, no mais amplo aspecto da solidariedade. Nós vamos estar juntos para a solução de todos os eventuais problemas que surjam, independentemente de quem originariamente tenha sido o competente para tal. Nós vamos ter, repito, e essas são as palavras do presidente, os Jogos Olímpicos do Brasil. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e também do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Carlos Numan, também participou da coletiva. E afirmou que a Austrália já retornou à Vila Olímpica e que todos os ajustes já foram realizados. Ele disse também que equipes de plantão, com cerca de 650 homens, estão a postos para fazer reparos e ajustes se forem necessários. Ele disse ainda que em outras edições dos Jogos Olímpicos, em cidades como Sidney, como Pequim e Londres, também foram necessários ajustes e que isso é uma coisa natural. Segundo ele, aqui no Brasil foram entregues 31 edifícios com cerca de 3.600 apartamentos novos de uma só vez. Zé Luiz. Obrigado, Carol, pela sua participação ao vivo aqui no Jornal NBR.